Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a sumida aparecendo, né? Depois de tanto tempo. Estou aparecendo aqui pra vocês, estou trazendo um vídeo, como você já viu aí na capa. Vocês viram no título que hoje eu vou fazer um almoçinho aqui básico e vou mostrar pra vocês. Por que, gente, eu sumi, né? Ultimamente eu estou me sentindo um pouco pra baixo, normal, todo mundo é assim. E decidi sumir um pouco, né? Por aqui. E estava sumidinha sim, mas estou voltando, começar a gravar meus vídeos novamente. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já se inscreve no canal se você não é inscrito por aqui. Já fica por dentro de todos os vídeos, deixe seu like. E é isso, gente. Vamos lá pra mais um vídeo. Pra quem chegou da escola e trouxe o presente da mãe, do dia das mamães. O que foi que tu trouxe pra mãe? Mostra pro pessoal. Isso aqui. O que é isso? Vamos ver ler. Mãe te amo. Foi você que fez com a prof? Não, foi a prof que fez. Ó, mãe te amo, Kêmely. Ai, e uma suculentinha. Adoro. É uma planta. É, suculenta o nome dela. Tem um pouco de água pra ela. A prof já não deu? Aqui ó, tá quebrada, tem que cuidar. Tá quebrada. Que bonitinha, né, Sophie? É, tem um pouco laranja aqui, essa daqui. E ela trouxe mais um desenho, deixa eu mostrar o desenho, pro pessoal ver. Olha o desenho dela, diz ela que eu sou essa aqui, gente, de vermelho. E eu sou a de verde. Tu e ela é a de verde, ela tá do meu tamanho, né? É. É quase isso. Mas não é não. Ficou lindo. Vai mostrar o da cartolina, cadê? O outro, mãe, ó. O outro lá, mãe, ó. Caiu aqui do lado, eu acho. Aqui tem mais uma florzinha. Deixa eu deixar a minha ajuda. Ó. Daí a gente pede pra gente colocar uma filha. Eu botei o rosa. Abre. Olha que linda. Foi tudo que fez? A gente fez com a nossa própria mão. Essa mão é tua? Uhum. Que mãozula. Qual é o tamanho da mãe? Mentira. Daí a gente botou um pouco de estrelinhas. Vamos para trás com a mãe tirando. Aqui é o redor. O presentinho da mãe. O redor. O redor a gente colocou algumas... Algumas estrelinhas. É? É. Aqui tem o nome, ó. Kimberly. Ficou lindo, né? Uhum. E tem um recado maravilhoso. Não é isso. Não é isso. Não é pra trás. Não é como de cima. É coisa... É coisa... É coisa... É coisa... Olha. Deixa eu passar uma... Essa última aqui, ó. Essa aqui. Aqui tá o recado. Feliz dia das mães, Prof. Sabrina. Ih, acabou. Acabou? É. Obrigada pelo presente. Dá um beijinho na mãe. Como hoje é dia das mães, fizemos um pedidinho aqui pra gente lanchar em casa, né, Kim? E já chegou nosso pedido. A gente fez um pedido de uma barquinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Sabe, Gabi? É uma barquinha, gente. É um... Parece um barquinho. Aqui também vem um molho. Um molho. Aqui. Pela conta, mãe. Isso aí? Conseguiu? Deixa o ponto. Aí, ó. Aí. Abre. É assim. Hum... Eu vou pegar até uma batatinha. Não, um franguinho. Olha, gente. Nosso pedido. Muito bom. Primeira vez que a gente faz esse pedido. Né, Kim? Eu gostei mais desse molho aqui. Eu não gostei mais desse. Bota lá que a mãe tira foto. Ok. Vamos mostrar mais o pedido. Eu vou pegar. Eu tô de pássia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já deixei o arroz pronto, só com água e sal e uma folha de louro. E agora vamos começar a fazer, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Tchau, tchau, tchau. Já deu uma picadinha, vou colocar aqui o bacon. E já voltamos aqui pra botar o restante. Não, antes de botar, deixar ele fritar, vou colocar aqui o alho, já vou deixar o alho junto. E eu acho que a gente vai botar também a cebola. Acho que vai ficar mais difícil de fritar, mais do que o alho, né? E agora eu vou deixar ele dar uma fritadinha. Quando der uma douradinha, eu volto aqui pra gente terminar o restante. Pronto, ó, já deu uma fritada. Pronto, ó, já deu uma fritada. E o bacon. E o bacon mesmo, tá? Gente, vou botar cor antes, pra dar uma cor. Aí eu vou botar esses dois sachezinhos de carne, daqui o sabor é pra carne, tá? Pra carne. Tem água, tem água, tem pra carne, e esse aqui é pra cá. Vou tá colocando aqui um pouco de orégano. Eu amo orégano. Tô amando, na verdade, orégano na carne, porque eu não gostava de orégano. E ultimamente eu tô botando bastante, né? Tô querendo grudar. Tá bem baixo os fogos, tá? Olha queimando ali, ó. Isso aqui é a mofa dela. Queimando que não pode deixar muito tempo. Eu já tinha colocado sal a gosto. Coloquei um picadinho de sal. E agora já deu, gente. Agora eu vou vencer o nosso arroz. O nosso arroz soltinho, ó. Vou desligar. Pode ser que o fogo desligado mesmo, senão vai queimar. Vou dar uma misturada aqui. É tipo como é que chama? Mais ou menos. Tem gente que chama carreteiro, mas o meu que eu nem sei o que que é, gente. Porque eu faço com frango e carreteiro, geralmente, o povo faz com carne seca, né? Aquela carninha em shark. O meu tá mais pra eu inventei. E eu amo. Eu amo. Ficou uma delícia. Eu fiz bastante arroz. Batei muito. Aqui na real faço já pra gente almoçar. Gente, agora vamos almoçar. E ficou assim, ó. Bem vermelhinho. Bem frito, olha. A matadela. Bacon. Frango. Frango ficou bom, tá? Ó. Tá uma delícia, gente. Desculpem aí, quem não almoçou ainda. Né, Sophie? Uhum. Mas tá gostoso. Hum. Se vocês nunca fizeram desse jeito e não tem muita coisa pra fazer, tentem fazer desse jeito que fica uma delícia também, tá? E não posso deixar de comer a minha pimentinha, né? Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. Tchau.